Cerca de 30 apicultores de Araraquara estão preocupados com a mortandade de abelhas provocada pela pulverização aérea de grandes propriedades. Os criadores relatam perdas consideráveis de enxames, tanto de criação quanto nativos, que trazem sérios impactos ambientais e desequilíbrio ecológico, além de prejuízos financeiros. Um dos apicultores calcula uma perda acima de R$ 100 mil nos últimos anos. Como cada enxame leva, em média, mais de um ano para se formar, a oferta de mel para o mercado externo também caiu. Além dos apicultores, criadores de peixes e outros produtores também sofrem com o uso do veneno. Nos últimos anos, isso é uma perda no mínimo de R$ 100 mil. Isso daí, para a gente, para mim, é bastante. Agora, ambiental, a gente que trabalha com abelha está vendo, os outros insetos estão acabando também. O orgânico não consegue produzir mais. Você tem que ter 3 quilômetros de usina, o cara passa o avião em cima. Como é que você vai conseguir certificado orgânico com esse negócio aí? Tem jeito, né? Está complicado. O pessoal, no passado, como eu já disse, matou 200 enxames meus. E a gente vê todos os companheiros de profissão estão todos juntos aqui, todo mundo já perdeu a abelha, né? Perde os enxames, né? Eu tive uma perda, mais ou menos, em 2010, 2011, de um apiário completo aqui na região de Luiz Antônio. Aí, a abelha não conseguiu recuperar. As que sobraram no apiário, dentro das colmeias, foi indo, foi indo, elas morreram todas. Não sobrou nada. A gente morre sem enxame em um ano, o outro morre em 140. Pode dizer, então, é progressivo o negócio. Não tem tido equilíbrio, não. Em nota, a CETESB informou que o caso foi encaminhado para a Agência Ambiental de Ribeirão Preto. Diz que as questões relacionadas aos setores de apicultura e produção rural foram levadas para a Defesa Agropecuária, órgão da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, que é responsável pela autorização de pulverização aérea e que deve se manifestar quanto à existência do Certificado de Conformidade Ambiental. Já sobre a morte de peixes, a CETESB informou que vai investigar. Ao vivo, Milton Filho traz mais informações ao vivo de Araraquara. Milton? Pusse em outra frente para combater a mortandade de abelhas. Um projeto está em tramitação na Câmara e quer proibir a pulverização aérea no município. Para comentar este assunto, nós convidamos o advogado e presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, Vando de Oliveira Santos. Doutor, a CETESB informou que existe um órgão responsável pela autorização da pulverização. Se há autorização, falta então fiscalização. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Realmente, há necessidade de fiscalização. Existe uma instrução normativa que estabelece a fiscalização dos órgãos competentes. É sabido que é muito difícil você controlar a velocidade de vento, umidade de ar, mas há necessidade sim de um acompanhamento, de uma fiscalização, para que não ocorra os eventos que vêm ocorrendo. Nós estamos falando que além da mortandade de abelhas, também tem peixes, anos, a outras propriedades rurais. Ou seja, é um assunto bem amplo e que merece ser discutido. Certamente. Merece ser aprofundado a discussão e buscado uma maior fiscalização. Haja vista que não atinge só as abelhas, mas atinge até nós mesmos, seres humanos. Doutor, existe um projeto na Câmara que quer proibir esta prática. Este é o caminho ou é possível conciliar a pulverização das outras culturas sem comprometer as criações de abelha. Olha, eu particularmente entendo que há possibilidade sim de uma parceria. Porém, tem que se aplicar à agroecologia. Eu entendo que se aplicando à agroecologia, há condições de se pautar numa parceria. E também acho interessante levarmos em consideração, nesse momento, um projeto que está sendo aplicado pela Unesp de Araras, onde existe uma parceria da sociedade de apicultores junto com os usineiros, onde aqueles, na hora de realizar a pulverização, faz uma comunicação à sociedade. E essa associação, melhor dizendo, ela comunica os apicultores para que esses venham proteger os seus bichinhos. Doutor, o Poder Público pode ser responsabilizado por negligenciar essa situação? Sim, pode ser sim. Na Constituição, o artigo 196 estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, dessa forma, ela pode sim ser responsabilizada. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu trago outras informações aqui de Araraquara. Paulo Pussi. Até já, Milton. E aí E aí